Feijoada, olha que delícia Vou jantar agora, galera Feito do fuscão, olha De frango Uma frutinha, né? Feliz ano novo, galera Macarrão refogado Salada Você vai comigo Vizinho, vinho, né? Pra acompanhar Peguei sossega e quebra De uva Uma cobrinha Pra acompanhar, Feliz ano novo, galera Olha Três graças Que vai chamar ele, véi? Tá trocando, ó Meu Deus, me agoniada Ah Já veio a saudacinha, comprado ele É do fuscão preto Feliz ano novo, meus amores Feliz 2023 Levou você Olha a minha mãe tá deputando a comida dela Vem com a sua bebida Até o macacão Feliz ano novo, meus amores Feliz ano novo, meus amores Confirmo só Cris